No tag de volta aí galera, vamos pra um vídeo um pouco polêmico, um pouco polêmico, faz um tempo que eu não trago um vídeo polêmico aqui pra vocês né galera Fiquem sabendo de informações de dentro do Grêmio, quem me passou foi um administrador de uma página e que eu conheço o cara Ele já trocou grandes ideias aí pelos bastidores e ele tem contatos dentro do Grêmio e me passou algumas informações que já se circulavam E agora ele me disse que é certo isso, então vamos falar sobre isso, o porquê que o Renato não coloca o Ferreira desde o início como titular Por que que o TT saiu do Grêmio, vamos falar sobre tudo isso, beleza? Mas antes galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Quer ver notícia, quer acompanhar jogos de qualquer time do mundo, cara, baixa aí o link que tá na descrição Tanto pra Android como iOS e vocês conseguem assistir também jogos da Bundesliga, que é a liga alemã E também da Ligue 1, que é a liga francesa com PSG, Neymar e companhia, beleza? Baixa aí que vocês ajudam o canal também com isso Mas então galera, vamos falar então o motivo do Renato não estar escalando sempre o Ferreira como titular E por que que no início ele tava, antes ele tava colocando o Ferreira, deu uma sequência E acabou aí optando por Luiz Fernando E agora aconteceu até do Tassiano seu titular Porque o Luiz Fernando não poderia jogar E acabou o Ferreira ficando no banco E o porquê que eu falei do TT também Cara, o TT também tem uma história nisso Os dois jogadores, o empresário é o mesmo, Pablo Bueno E esse cara tem uma grande, segundo as informações, tem grande relevância No caso dos dois estarem jogando ou não jogando Um ter subido, outro não ter subido Tem muita relevância, tem muita E é esse o motivo que eu vou falar pra vocês Primeiramente, TT O Grêmio segue aí uma hierarquia de subir os garotos da base Tem, a hierarquia que eu digo, tem uma ordem de jogadores pra subir Então ainda não estava no tempo do TT De repente ele ia ganhar alguma oportunidade Mas o Pablo Bueno queria muito colocar o TT pra jogar Queria, sabe, porque cara, é empresário, quer fazer grana, é óbvio Quer botar o guri pra ter visibilidade, subir Jogar, sei lá, uma temporada e ó, e zarpar Da mesma forma, aí com o Ferreira O TT deu uma intriga No caso, o Renato acabou, ele queria usar o TT Mas o TT também aí acabou tendo essa grande intriga Queria, porque queria O empresário entrou na cabeça dele O TT zarpou fora Foi pra primeira, primeira grande oportunidade aí Primeira proposta que teve Ele já acabou saindo, indo pro Shakhtar E o Ferreira, a situação você já sabe, né Teve toda aquela novela do processo Que ele colocou, ele, o empresário, né Colocaram em cima do Grêmio Isso não é surpresa pra ninguém Todo mundo já sabe sobre isso Porém, depois de tantas conversas e tudo mais Seis ou sete meses parado Inclusive o Renato falou ontem Sobre essa parada do Ferreira Que ele acabou não jogando seis ou sete meses Então ele teve essa perda de tempo No seu, na sua carreira Cara, um guri novo Parar praticamente uma Praticamente, né, cara Quase uma temporada Apesar que deu uma Deu uma liga aí De ter pegado a época de pandemia e tudo mais Mas de qualquer forma Ele ficou muito tempo parado Não foi aproveitado aí Então o Renato Depois de ter ajeitado tudo Ajustado, né O Grêmio com o Ferreira E o seu empresário O Renato acabou utilizando aí O Ferreira Porém, não estava colocando ele como titular Até porque um jogador que tinha processado o Grêmio Não ia começar já Entrando como titular Mas então chegou a época aí Do Ferreira começar a entrar no time do Grêmio Entrava, jogava bem Como sempre, né, cara Sempre entra e joga bem Teve algumas sequências como titular E o que aconteceu? O Ferreira entrava E, cara Literalmente era um fominha Literalmente queria fazer cena Eu falei, inclusive Na Rádio Pachola Que o Ferreira Parecia ter uma Uma necessidade De fazer jogadas Pra um vídeo no YouTube Pra ser feito um DVD Com os melhores lances Pra gerar aí Um conteúdo Pra mandar pra olheiros Pra mandar pra Analista de desempenho De outros times Inclusive da Europa Pra daí Ele ser vendido E dito e feito, cara As informações que a gente tem Lá de dentro do Grêmio É realmente essa A página que me passou É uma página que faz um Um conteúdo aí Mais voltado ao humor É o underline Romildo Bolzã Mas o cara Que é o Lucas Que administra essa página E tem contatos lá de dentro Falou muito sério Comigo sobre isso Daí essas informações Que tem de dentro do Grêmio Claro que a gente não vai Expor ninguém De dentro lá Mas A informação é Que realmente existia isso Existiu isso E é por isso que o Renato Sempre bateu na tecla Do tipo Ah, meu jogador Jogou melhor que o Ferreira Ah, o Ferreira Não tá preparado ainda Ah, está lapidando o garoto E tudo isso é real Por quê? Porque lá de dentro do Grêmio Temos a informação De que realmente Tinha Essa Essa vontade Do empresário Do Ferreira De fazerem Jogadas Individuais Acabando sendo Fominha E querendo jogar Por ele E não pelo time E o Renato Deu de novo Um banco No Ferreira Chamou a atenção Falando Cara Tu quer jogar assim? Beleza Mas não vai ser aqui no Grêmio Se tu quiser jogar dessa forma Podemos te vender Ou tu fica aí na geladeira Aí mano E a hora que alguém Quiser te levar Leva Porque no Grêmio Tu não vai jogar assim No Grêmio Tu não vai jogar por ti Tu vai jogar pelo grupo E foi isso Que teve uma grande mudança Se vocês verem Os últimos jogos do Grêmio Com o Ferreira O Ferreira Entra Ele faz um drible Ou outro Mas ele já passa Ele já cruza Ele tá tentando Ir mais pra frente Mas trabalhando Coletivamente E é isso Que o Renato Sempre disse De eu conheço Meu grupo Eu sei Quem tá melhor Quem não tá Só o treinador Sabe sobre isso E realmente É o treinador Que está Evitando colocar Sempre o Ferreira Ele deu um gelo No Ferreira Tá lapidando Ele falou Que tá lapidando O Ferreira E é um jogador Que cara Com certeza Ano que vem Vai voltar muito bem Aí pro Pra temporada E cara Em breve aí Vai ser titular Eu tenho Praticamente certeza Sobre isso Porque ele já tá sendo lapidado Ele tá mudando O pensamento Tá ficando mais Maturo né Então é É um cara muito Cara Eu sou fã Zasso do Ferreira Mano Eu sou muito fã Minha camisa do Grêmio A branca Tem o nome Ferreira Atrás Não só porque Meu sobrenome é Ferreira Mas porque Por causa do jogador Até botei o número do Ferreira Ferreira é um jogador Que eu quero muito Que ele brilhe No Grêmio ainda mais E ele tem tudo Pra ser um grande titular E o Renato Está lapidando esse jogador E é por isso que eu digo Cara O Renato é muito importante No time do Grêmio Vocês acham que Algum outro treinador Que chegar aí Vai ter Todo esse conhecimento Todo esse Embasamento Do que acontece Nos bastidores do Grêmio Cara Até Até conseguir Conhecer o grupo Conhecer tudo Fazer o time jogar Fazer entrosar Até acontecer isso Pode ser que o treinador Já nem esteja mais no Grêmio Ou seja muito tarde Então Por favor Renato Continue O Grêmio precisa de ti Beleza Um forte abraço a todos Eu não sei se eu vou fazer mais vídeo Até o final do dia hoje Acredito que não Se eu trazer algum vídeo De repente vai ser mostrando Só algum lance Alguma coisa Mas eu não vou estar falando Provavelmente Porque mano Da noite aí Já vai ser aí Véspera de Natal Já é véspera de Natal Mas vamos estar em festividades Espero que vocês tenham aí Um bom proveito Uma boa festa Nem que seja com Seus familiares mais próximos E cuidem né galera Não vão se enlouquecer aí É isso aí Tenham um bom Natal E vamos que vamos Amanhã tem mais vídeo Amanhã acho que tem Acho que tem mano Não sei se tem Mas de repente tem Fechou? Um forte abraço Feliz Natal É nóis Falou Fui! 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 Fui!